Ei carinha, ei carinha Ei carinha, já faz uma falta que a gente não se vê Ei carinha, confesso que eu tô com saudade de você Ei carinha, já faz uma falta que a gente não se vê Ei carinha, confesso que eu tô com saudade de você Pra descer pro convívio é depois da triagem Não merece castigo quem falar a verdade Sonho de todo preso é ter liberdade Pra se arrepender parece um pouco tarde Ei carinha, que mora logo ali É, chegou o salve aqui, mano Chegou um salve dos Fagina Sabe quem tá lá na trinta, o Mel que o carinha Após trinta dias ele se pá, vai lá pra quinta Pediu pra você fortalecer em uma baguinha Tá fora do ar, fora de sintonia Tá descabelado e mesmo assim mandando rima Tá sem cobertor, sem blusa e sem colchão Sem cortar a unha, estilo Zé do caixão Manda lá pra ele, é metade da minha jumbada Tem até umas paçoquinhas macetadas e umas bolachas O carinha do M na testa que dizia Que a vida é uma escola e nós se tromba na saída Eu não imaginava trombar ele na visita Primeiro a gente chora junto, depois até ria Ria sonhando com a rua Com saudade de colar no Samu fazer música Aliado Mel que me acompanhou em tudo Se tornou mais próximo que os meus irmãos de sangue Nunca quis ser mais do que nenhum vagabundo Dentro da cadeia também foi mente pensante Tinha uma brilhante e coração puro Ajudou até quem achou que ele era ignorante Que se falta vodka ele fica bicudo E só 20 reais domina praias e mirantes Ei carinha, já faz uma foto que a gente não se vê Ei carinha, confesso que eu tô com saudade de você Ei carinha, já faz uma foto que a gente não se vê Ei carinha, confesso que eu tô com saudade de você Pra descer pro convívio é depois da triagem Não merece castigo quem fala a verdade Sonho de todo preso é ter liberdade Pra se arrepender parece um pouco tarde Ei carinha que mora logo ali 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 Ei, 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 ei Tchau, tchau.